Ela tá com o copo na mão, essa mina é tarada Ela tá com o copo na mão, essa mina é tarada Ela quer beber whisky, ela quer tomar bala Ela quer beber whisky, ela quer tomar bala Ela quer tomar tudo Então toma, 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 vá Ela tá com o copo na mão, essa mina é tarada Ela tá com o copo na mão, essa mina é tarada Ela quer tomar whisky, ela quer tomar bala Ela quer tomar whisky, ela quer tomar bala Ela quer tomar tudo Toma, 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 toma tudo Toma, toma, toma VAR Toma, toma, toma tudo Toma, toma, toma VAR Toma, toma, toma tudo Toma, toma VAR Ela tá com copo na mão, essa mina é tarada Ela tá com copo na mão, essa mina é tarada Ela quer beber uísque, ela quer tomar bala Ela quer beber uísque, ela quer tomar bala Ela quer tomar tudo Então toma, toma, toma varva Ela tá com copo na mão, essa mina é tarada Ela tá com copo na mão, essa mina é tarada Ela quer tomar uísque, ela quer tomar bala Ela quer tomar uísque, ela quer tomar bala Ela quer tomar tudo Toma, 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 toma vara DJ Serginho no beat Cê é louco fiado, tá avançado mesmo E aí DJ Serginho, bota essas meninas pra raspar a placa fiado Vai! A! 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 Tchau, tchau